Carrego dentro do meu coração toda a magia e a sintonia E o incenso pra purificar o tom Eu canto livremente relaxando a minha mente e as soz No mar, podemos viajar No mar, o banho pra comemorar No mar, o banho pra purificar No mar, o banho pra comemorar No mar, o banho pra purificar No mar